Música Fala roupa galera beleza Ou fique estrelas vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Dimensão X né galera E bom, esse daqui pode ser o último episódio da nossa série aqui galera Meu, eu não estou mais naquele pique, naquele... Eu vou falar uma palavra que não queria falar, mas tipo aquele tesão de gravar a série tá ligado E eu sinto que vocês também não estão mais curtindo tanto assim a série, entendeu Como antigamente Isso é normal né cara, tem quase 80 episódios da série Fica meio chato né, ao longo do tempo Então galerinha, esse daqui pode ser o nosso último episódio Eu não sei, vai depender muito desse episódio aqui, entendeu Então se ele for bem, eu continuo tento, sei lá Achar algum objetivo da hora pra fazer aqui, entendeu Se não, esse daqui vai ser o último episódio mesmo E é nóis, a gente parte pra outras séries aí no canal né Sei lá, dá um tempinho de Pixelmon, eu não sei velho Eu sinto que a galera tá meio que tipo enjoando um pouquinho de Pixelmon Então o que eu tava pensando em fazer É deixar um meizinho, dois meizinhos sem Pixelmon né Mas a galera gosta muito velho, tipo A galera é muito viciada Então mano, pelo menos uma sériezinha de Pixelmon eu teria que ter aqui no canal, eu acho né Então eu não sei velho, eu não sei Deixa aí nos comentários se você gosta ou não gosta de Pixelmon, beleza? Então eu conto com vocês aí comentando Ah, comentando aí embaixo, é óbvio né Então mano, eu vou mostrar as últimas coisas aqui que tipo Que tudo que a gente fez na série aqui né velho Tipo ao longo dos episódios Bom, primeiramente a gente começou com o nosso TORTIC né velho Que hoje é um blaze queima muito, mas muito forte né cara Olha isso É, ele não é um blaze queim tão alto né Ele é um blaze queim muito anão Mas meu, ele é um blaze queim muito bom velho, sério Ó, ele tem overhead que é um ataque muito bom de fogo Ele tem Flare Blitz que é um ataque também muito bom de fogo, entendeu? Ele tem Focus Blast que é um ataque muito bom de luta Só que ele não é tão, tipo, não acerta direto, tá ligado? Ele também tem o Brave Bird que é um ataque voador Que eu nem sei como que ele pegou isso Eu acho que pra ele ser um Pokémon lutador muito rápido Ele consegue pular, meio que voar, tá ligado? Meio que pular já voando, tá ligado? Olha o Carlos tá aqui O que o português tá fazendo aqui? O que o português tá fazendo aqui? Oi, português Oi, português Cadê esse português? Cadê esse português? Tá gravando, eu acho Provavelmente tá gravando Ele tá aqui dentro? Não tá, vamos ver o que ele tá fazendo? Atepeu nele Atepeu nele, vamos ver o que ele tá fazendo Oi, Casio Tudo bem contigo Tudo bem com você, Casio O que ele tá fazendo, será? O que ele tá fazendo? O que eu vou fazer com ele? Será que ele vai ficar parado aí? Será que ele vai ficar parado aqui? Ai Filho da mãe Vamos Batalhar Vai Vai, Casio Vai, Casio Olha lá, ele vai batalhar Vai batalhar, vamos ver Eu quero ver como que tá a equipe do Casio Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver como que tá a equipe do Casio Tô curioso pra saber Eu tô com a minha equipe principal? Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu acho que estou, né, velho Eu acho que estou Tá 81, meu negócio Eu vou com o Ground Mano Vai Bora Vai, vamos lá Vamos ver o que o cara Tiranitar Beleza, Overhead Tchau, Tiranitar Nossa, não tirou tudo Nossa É fortinho Fortinho Hum, Filho da mãe Ai, Filho da mãe Tá Bugou? Beleza Tá Hum Eu ia por o Mewtwo Mas não Não O Coisa é É mais Hum Vamos lá Lugia Hidropump Hidropump Vamos ver o que ele vai soltar agora Vamos ver o que ele vai soltar agora Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Wait Outro Lugia Hum, beleza Beleza Hidropump Hum Eu errei Eu errei o Hidropump Beleza Acertei agora Acertei agora Recover Beleza Recover Beleza Beleza Vou mandar um Sky Attack nele agora Fica vendo Eu não vou atacar agora Mas agora eu vou arrebentar ele Fica vendo Agora eu vou arrebentar o Lugia Vamos ver Vamos ver Falei que eu ia arrebentar o Lugia Falei que eu ia arrebentar o Lugia Com o Sky Attack Boa Eu vou dar outro Sky Attack aqui, mano Dragon Rush Boa, boa Matou Matou O que ele vai lançar agora pra gente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que ele vai lançar Hum Nossa Ele tem um Kyogre, tio Nossa Ele tem um Kyogre Ele tem um Kyogre Reala Reala Vai Lugia Boa Sky Attack Ele não vai acertar agora Agora ele vai arrebentar o Kyogre Nossa Eu falei que ele ia arrebentar o Kyogre Boa Hum Dá um Dragon Rush Mesmo só pra Deixar de ser boneco Vai Vai Nossa Esse bug é muito chato Cara Aí Agora ele vai escolher Vamos ver O que ele vai vir pra gente Que a cidade da gente Um Zanguze Beleza Sky Attack Ele vai errar o primeiro E vai arrebentar ele no segundo Fica vendo ele arrebentando Nossa Senhora Esse Sky Attack é muito bom Cara Esse Sky Attack é muito bom Velho Mewtwo Hum Sky Attack Ó Vai me arrebentar Agora eu vou arrebentar ele Não foi muito efetivo Ixi Acabou o meu Sky Attack Ferrou agora Ferrou agora Ferrou agora Ferrou agora Ferrou agora Ah vou deixar Deixar matar Deixar matar Deixar matar É a melhor coisa Tá Hum O que que eu jogo Contra esse Mewtwo Será que eu jogo O meu Mewtwo Vou jogar um Groundon Vai Vai Groundon Lava Plum Vai Groundon Vai Groundon Vai Groundon Eu confio em você Vai Groundon Eu confio Não desou recurso Viado Beleza Vai Rava Plumas Vai Nossa Nossa Eu não vou usar o Ash Que eu vou ficar dormindo Pelo menos o Ground Deixou ele coisando Mas Suicone Hidropump Vai Olha que filha da mãe Mano Ele vai me arrebentar Com um Hit O que fica vendo Ai meu Deus Ele vai me arrebentar agora Não arrebentou Com o Psy Cut Não arrebentou Com o Psy Cut E Ice Beam Então vai Olha que filha da mãe Usando esse negócio Blizzard Então vai Toma esse Blizzard Na sua cara Vai Toma o Blizzard Meu Deus Que filho da mãe Para de usar esse negócio Blizzard Que filho da mãe Ah Acabou Blizzard Nossa Mano Que filho da mãe Por que ele jogou Ataque de luta Nossa Ele recuperou tudo Por que ele jogou Ataque de luta Em mim Mano Monstros Vai Vamos Egg Sensory Vai 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 Não matei ainda Por que eles vão Sane deia Não entendi Vai Ai meu Deus do céu Vai Egg Sensory Ele vai morrer Vai morrer Mano Ele tem quantos Recover Nesse Mewtwo Meu Deus Ele vai usar Recover Agora Para variar Uhul Você Está aqui Para pegar O Boutris Moutris Eu acho Ele tem que pegar Um Moutris Não está Se eu não me engano Isso Moutris Confundi É verdade Ele tem que pegar O Hoho Se você Ver ele Spawnando Me avisa Me avisa Que eu Venho pegar Ai ai Mano Eu queria muito O Hoho Se o caso Viver Ele falando Me avisa Que eu venho Aqui ele pegar Deve Se dá Um Porque Riu Aqui Nos meus Pokémonzinhos Então Aqui o caso Está aqui Para pegar Um Outros Pode Crer Vou salvar Aqui as Criadas Quando ele não Estiver Online Eu posso Vim aqui Pegar Aquilo ali É um Boss Mano Aquilo ali É um Boss Provavelmente 16.2500 Meu Deus Meu Deus Do céu Vou tentar Matar Esse Boss Aqui Aqui que ele Pegou Coisa Olha o Boss Vermelhão Aqui Achei que o caso Estava vendo Aqui Tendo Vai pegar Ele Ah Pode Pegar Pode Pegá-lo Vem 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 Errei Também Ele Não vai Vem Não Português Ah Já Era Não Vou Conseguir Alcançá-lo Não Vou Conseguir Alcançá-lo Nem Ferrando Nem Ferrando Que Vou Conseguir Alcançar Esse Gol Bat Gol Bat Bom Agora Vou Ficar Um Alto Aqui Se Ele Tiver Dado Uma Pausazinha Ali Dá Você Pego Hein Agora Ferrei Tudo Agora Ferrei Todas As Probabilidades Deu Tentar Pegar Aquele Porque Aquele Boss Na Na Moral Eu Feio Todas As Probabilidades De Pegar Ele Mas Eu Vou Atrás Eu Vou Atrás Eu Vou Atrás Caraca Que 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 Calma Que Eu Vou Atrás Eu Sentei Submito Ai Eu Errei Ah Mano Não Vai Dar Não Vai Dar Não Vai Dar Não Vai Dar Eu Vou Atrás Eu Atrás Eu Atrás Eu Atrás Eu Atrás Eu Vai Vai Vamos 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 Ele Bom Tenho Certeza Ah Desapareceu Lindo Lindo Mas Bom Galerinha Eu Vou Ficar Com Esse Vídeo Por Aqui Eu Espero Que Tenham Gostado Se Você Gostou Você Já sabe Você Deixa Like Que É Muito Para O O Vídeo E Para O Bata Batalhamos Contra O Casa Foi Muito Legal A Batalha Só Como Os Pokémons Estão Muito Level Alto Por Por Daquelas Hurricanes Que A gente Fez E Tudo Mais Então Valeu Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Você Curtiu Já Sabe Deixa Aqui Like Que É Muito Importante Para o Vídeo E Para o Canal Já Sabe Deixa Eu Montar Isso Daqui Skate Me Dá Um Hit Eu Dou Rebento Ele No Chão Vai Boa Não Não Veio Nada Beleza Então É Isso Aí Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Like Favorito Comenta E É Nóis Galerinha Aqui Em baixo Tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá Que é Nóis E aqui Então Que é o Bryce Mano Mesa Bryce Hum Aqui que Spawnou Então Pode Clayton Então É Isso Aí Galera Um Beijo Para Vocês Um Abraço E Tchau